Vamos abrir o programa de hoje com uma execução na cidade de Rondonópolis. Está virando rotina a execução em Rondonópolis, hein? Um motoboy de 42 anos, que era tornou zelado, foi morto com cinco tiros. Ele tinha uma extensa ficha criminal. Os detalhes a gente tem com o Francesco Ligomes. Vai, Francesco Ligomes. O homem está caído mais à frente. O local já está isolado para que a equipe do SAMU possa averiguar a situação. Nós não temos ainda muitas informações a respeito, mas o policiamento já está reforçado. Diversas guarnições do 5º Batalhão já estão no local realizando todos os procedimentos. O grupamento CAR também está por aqui. E o médico, juntamente com a enfermeira e o militar do Corpo de Bombeiros, vão iniciando todos os procedimentos para tentar, na medida do possível, fazer algo. Mas, segundo informações, este homem, este entregador, foi sim alvejado por diversos disparos de arma de fogo. E nós podemos acompanhar a correria por parte da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que está, então, realizando os procedimentos. A equipe que acaba de chegar aqui no Conjunto São José. Após realizados os procedimentos local, a vítima acaba de dar entrada na unidade de resgate do SAMU, estado de saúde desta vítima, cuja identidade não foi divulgada até o momento, é considerado muito grave. Nós não podemos chegar mais perto a pedido da Polícia Militar, pois o local deve ser periciado. Tem muita mancha de sangue e, é claro, a nosso trabalho, para não prejudicar o trabalho da Politec, nós vamos mantendo uma certa distância. Inclusive, do outro lado, é possível observar, Narciso, uma fita zebrada, inclusive, para tentar manter a cena mais preservada possível. Diversos populares estão aqui, inclusive, acompanhando esta ocorrência que chama a atenção, portanto, Conjunto São José, cidade de Rondonópolis. Segundo informações, este homem foi alvejado por, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo. E, lamentavelmente, portanto, conforme nós acompanhamos, o óbito foi confirmado ainda no interior da unidade de resgate do SAMU 192. E, lamentavelmente, o óbito foi confirmado ainda no interior da unidade de resgate do SAMU 192. E, lamentavelmente, o óbito foi confirmado ainda no interior da unidade de resgate do SAMU 192. E, lamentavelmente, o óbito foi confirmado ainda no interior da unidade de resgate do SAMU 192. E, lamentavelmente, o óbito foi confirmado ainda no interior da unidade de resgate do SAMU 192. E, lamentavelmente, o óbito foi confirmado ainda no interior da unidade de resgate do SAMU 192. E, lamentavelmente, o óbito foi confirmado ainda no interior da unidade de resgate do SAMU 192.